Olá pessoal, me chamo professor Ezequiel Silva, sou professor da Rede SESI Pernambuco e estamos aqui para mais uma aula de história dentro desse projeto chamado Prepara SESI, uma aula de história para estudantes do primeiro ano. E hoje o nosso tema de abordagem é renascimento. A primeira coisa que a gente se pergunta é renascimento, renascer, nascer de novo, o que é que tá nascendo de novo aqui? A gente vai perceber que a Europa viveu um grande desenvolvimento com civilizações clássicas, como é o caso de Grécia, Roma, mas em um dado momento, na Idade Média, é como se houvesse ali uma regressão cultural. As pessoas deixaram de valorizar a ciência, deixaram de valorizá-los por conhecimento racional e passaram, de uma certa forma, a valorizar as questões da igreja. Não estou querendo dizer, não é essa a intenção, de que não houve conhecimento científico sendo difundido durante a Idade Média. Porém, esses conhecimentos científicos, eles foram, aconteceram, mas de uma forma mais acanhada, mais prisa. E o Renascimento, que é um dos movimentos que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele traz, na verdade, o resgate dessa cultura grega e romana, clássica, cujo principal objeto de adoração e veneração vai ser o homem, o antropo. Então, quando a gente percebe aí o contexto do Renascimento, o que foi o Renascimento? É um movimento cultural e artístico que rompe com o padrão do pensamento do mundo medieval e introduz uma cultura leiga, uma cultura laica, uma cultura baseada não mais em Deus, mas baseada no homem, no antropo. Quando é que isso ocorre? Reocorre para os séculos XIV e XVI. Nós vamos perceber algumas fases desse Renascimento e onde inicia-se na Itália, por isso que aparece no teu slide aí como sendo o principal na Itália, ele começa na Itália e depois ela acaba se expandindo para outras regiões ali na Europa, no caso da Inglaterra, da França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, também conhecida como Países Baixos. É importante a gente perceber esse comparativo entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, porque quando a gente faz essa análise, a gente consegue perceber as grandes diferenças. No pensamento medieval, se valorizava o teocentrismo, do grego teos, Deus. Deus é o centro. Todas as decisões, todas as ações culturais, elas eram pautadas pela vontade de Deus, para Deus. Já no caso do Renascimento, a gente percebe aí uma visão mais antropocêntrica, ou seja, antropo-homem. O homem é que passa a ser o objeto da veneração e da adoração. A verdade no pensamento medieval era garantida pela Bíblia, porém, a verdade no Renascimento, ela vinha de experimentação e observação. Opa, vem aí o método científico, né, gente? Observação, experimentação, comprovação. A gente vai perceber, inclusive, Galileu, Galilei defendendo esse método, baseado na experimentação e observação. A vida material não tinha importância no pensamento medieval, né, porque se pensava numa vida eterna, ao lado de Deus. Já no Renascimento, se pensa numa vida terrena, material, próspera, né? Havia uma conformidade com tudo que acontecia, porque era fruto da vontade de Deus, mas no Renascimento se pensava numa possibilidade de progresso, de crescimento, de desenvolvimento. A natureza, no pensamento medieval, era a fonte do pecado, mas para o Renascimento era a fonte da beleza, era o lugar onde o homem se inseria como natureza, como obra-prima da criação de Deus. Havia essa questão do ascetismo, né, a valorização das crenças, né, e no caso do pensamento renascentista, havia, na verdade, o hedonismo, a valorização dos prazeres sensoriais, né? Enquanto no pensamento medieval havia a questão dogmática dos princípios voltados para a igreja, né, no Renascimento a gente percebe uma fé completamente diferente, porque ela agora precisava ser baseada, embasada na razão. Então, a fé do pensamento medieval acaba sendo substituída pela ideia de razão. E aí, gente, esse Renascimento acabou tendo algumas características que são bem cruciais, bem importantes. Perceba que todas essas características, elas falam sobre o homem, né, o humanismo, valorização do ser humano, a criação privilegiada de Deus, o homem passa a ser visto como medida para todas as coisas. Antropocentrismo, a gente já falou, a ideia de que o homem se encontra no centro do universo, né, era para esse homem que o movimento acontece, valorização do homem. E aí a gente se pergunta, mas, gente, por que o Renascimento? A igreja perseguia muito os comerciantes da época, acusando-os de praticar um pecado, que era o pecado da usura. E a usura, na verdade, era um lucro excessivo. Porém, quem responde? Como desenvolver comércio e não lucrar? Em contrapartida, a igreja também lucrava com dízimos, ofertas e esmolas. E aí é quando essa sociedade burguesa começa a investir em um movimento cultural para mudar essa mentalidade da sociedade cristã católica. E se o homem agora é, na verdade, a grande primazia da criação de Deus, se ele é a coisa mais importante, esse homem precisa lucrar para poder sobreviver, para garantir sua sobrevivência. E aí é quando a gente percebe que esse movimento foi lançado também pela burguesia. Os reis vão se fortalecer com o Renascimento, porque era através do Renascimento que os reis conseguiriam fortalecer seu poder, inclusive recebendo apoio dessa burguesia. Então, essa transformação na sociedade europeia, com o nascimento da burguesia, em dado período ali, a gente percebe o Renascimento comercial e urbano ocorrendo ali por volta do século XI, XII. Agora, no século XIV, se pensava numa nova mentalidade de homem e de mundo que não poderia mais ser manipulada pela ideia da igreja, pela vontade da igreja, pela vontade de Deus ou pela vontade dos clérigos. Por isso o Renascimento. Então, quando eles falam do antropocentrismo, o homem está no centro, não mais Deus. Esse homem precisa lucrar. Então, a usura deixaria de ser pecado. Individualismo, o homem pensando em si e não no coletivismo empregado pela igreja, a capacidade de razão, de pensar, de agir criticamente diante de algumas situações, o homem natural sendo descrito e apresentado nu como ele foi criado por Deus, o hedonismo, a valorização dos prazeres sensoriais, a valorização da ciência, o cientificismo, o empirismo, as experiências como parte do método científico, o experimentalismo também como parte disso, e a inspiração na cultura clássica. Renascê. O que é que está nascendo, gente? É, na verdade, uma cultura baseada na cultura grega e romana. Essa cultura que foi desprezada durante tanto tempo pelo período medieval, ela volta agora trazendo mais uma vez o homem como centro medida e centro de todas as coisas. Bem, homens ricos, cultos e urbanos, a burguesia estava por trás, a gente já entendeu o porquê aqui na nossa conversa, e a gente percebe um outro tópico bastante importante nesse tema. Por que a Itália passa a ser, na verdade, o centro? Toda vez que a gente fala de renascimento na Itália, você vai lembrar das tartarugas ninjas. Poxa, Ezequiel, é que tem a ver, tem, gente. O nome das tartarugas ninjas, que surgem na trama ali de um acidente científico, eles carregam em si nome de grandes personagens do renascimento italiano. Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo Bonarotti e Rafael Sanzio. Não à toa, os tartarugas ninjas gostam de comer pizza, e pizza nos remete diretamente à Itália. E por que esse renascimento começa na Itália? Era o centro do desenvolvimento comercial, centro do desenvolvimento urbano. Lá eles tiveram contato com bizantinos, que trouxeram um pouco dessa cultura grega, depois da invasão do Concepinopla, para dentro da Itália. E, consequentemente, dentro da Itália estava Roma. Eram herdeiros de parte dessa cultura clássica. Além disso, nós tivemos também a participação de mecenas, que eram burgueses, que investiam nessas novas artes para que toda essa mentalidade medieval caísse e viesse agora uma nova ótica baseada na modernidade. Bem, tivemos algumas fases desse renascimento. Trecento, quando eu falo de Trecento, século XIV, 300 em italiano. A transição, é o período da transição de uma cultura teocêntrica para antropocêntrica. E, como destaque, a gente vai perceber Dante de Alighieri, com a Divina Comédia. Francisco Petraca, quando ele escreve a obra de Itália e também África, onde ele vai retratar um pouco dessa questão humanista. Boccaccio, na literatura, que escreve Decameron. Giotto, na pintura, figuras com aspectos humanos e traços de individualidade. A segunda fase seria a fase de desenvolvimento do renascimento dentro da Itália, também conhecida como Quattrocento. É nessa fase em que a família Médici, que é uma família de banqueiros de Florença, acaba se desenvolvendo. E é nessa fase que há uma consolidação do renascimento dentro da Itália. Então, Florença vai ser o principal centro. A pintura a óleo, usando, inclusive, óleo de linhaça, para dar uma melhorada, um certo brilho nessas obras. Nós temos o Massácio, com a obra A Expulsão de Adonha e Eva do Paraíso. Sandro Botticelli, que vai trazer algumas figuras leves. Nascimento de Vênus, uma grande obra dele. Alegoria da Primavera. Leonardo da Vinci, que vai ser um dos maiores nomes do renascimento italiano. Ele era, pintou, escutou, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico. E a grande obra do Leonardo, que hoje não tem valor, né? O valor é imensurável. Lá de Gioconda, mais conhecido como Mona Lisa. E uma outra grande obra foi a Santa Ceia, né? Vídeo das Rochas também, mas essas duas, Lá de Gioconda ou Mona Lisa e a Santa Ceia, são obras bem marcantes aí do Leonardo da Vinci. Na fase do Tinket Gentoo, o renascimento se amplia para outros lugares da Europa. É a fase da expansão do renascimento para fora da Itália. Papas começam a financiar, porque eles pouco a pouco vão perder, na verdade, alguns de seus fiéis. Então, eles tentam atrair essas pessoas de volta para a igreja, através aí da cultura renascentista e de obras, pintado inclusive em tetos de igreja. A gente lembra aí Michelangelo Bonarotti pintando aí, anos da sua vida, o teto da Capela Sistina, né? Como sendo aí um dos grandes exemplos desses papas que passaram a investir na arte renascentista dentro das igrejas. Roma passa a ser o principal centro. Aí a gente percebe Ariosto, né? Na literatura, escrevendo o Orlando Furioso. Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, o grande destaque. Rafael, na pintura, conhecido como o pintor das Madonas. Lembrando que Madonna era uma representação de Maria, mãe de Jesus. Ele traz aí a escola de Atenas e a Sagrada Família. E Michelangelo Bonarotti, que foi não só pintor, mas também grande escutou, cujas obras que se destacaram foram Moisés, Davi e Pietá. Pietá é uma obra em que Maria está segurando o corpo de Jesus depois da sua morte. Além de pintar o teto da Capela Sistina, né? Cujo tema foi o juízo final, onde o homem está tentando ali tocar o dedinho de Deus. Então, é realmente uma das obras bem interessantes. Fatores da decadência na expansão marítima. A decadência do comércio mediterrâneo e a contrarreforma, as seguições movidas pela igreja. Porém, o Renascimento acabou encontrando guarida em alguns países. Na Inglaterra, nós teremos Thomas Moros, com a obra Utopia. William Shakespeare, né? Todo mundo já ouviu falar de Romeu e Julieta. Um dos grandes nomes do renascentismo, dentro aí de obras da dramaturgia. Na França, também dramaturgo, chamado de François Rabelais, com a obra Garganta e Pantagroel. Michel de Montaigne, com a obra chamada de Ensaios. Em Portugal, Gil Vicente, no teatro. E Luiz de Camões, uma obra bem importante, né? Os Lusíadas, que retratou um pouco da aventura do descobrimento. Na Espanha, nós teremos El Greco, com a pintura. E Miguel de Cervantes, o outro grande literato, né? Com Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, duas grandes obras de Cervantes. Os Países Baixos, os irmãos Hubert e Ivan Enk, pintores. Teremos aí um outro grande destaque dos Países Baixos. Erasmo de Roterdã, né? Quando ele escreve o Elogio à Loucura, fazendo o contraponto entre a questão religiosa e a questão científica, a sabedoria, a razão. E Peter Brugel, na pintura, o alquimista, o banquete. O Bosch também pintou. E na Alemanha, Albrecht do Rê, com o autorretrato na atividade. E Hans Robay também pintou. Ele pintou Cristo na Sepultura. E aí, no Renascimento Científico, na parte científica, a gente vai ter o destaque de Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, dizendo que o Sol sim é o centro do universo, não a Terra. Ele traz essa teoria e vai receber, na verdade, uma grande confirmação através do Galileu Galilei. André Versalho, que era médico de um hospital chamado de Avicenas, um grande anatomista humano. Miguel de Cervete, também um grande dessecador de cadáver. William Heave, que era britânico. E esse camarada aqui vai descobrir uma forma de costurar as veias sanguíneas. além de Giordano Bruno, que afirmou que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. Ele, infelizmente, acabou sendo queimado pela igreja, por desenvolver um pensamento nesse nível. Bem, gente, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês nessa aula de hoje. E nós agradecemos demais a participação de vocês, a presença de vocês na aula de hoje. Um forte abraço. e espero que vocês se deem muito bem nas questões que serão enviadas também, juntamente com esse material. Até mais, gente. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.